Nenhum de nós jamais tinha visto um povo emocionado, um povo motivado, como nós vimos na nossa posse. Há muito tempo a gente não via tanta alegria, tanto sorriso estampado na fisionomia de homens, mulheres, crianças, velhos. Ou seja, as pessoas parecem que estavam se encontrando consigo mesmo. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo aqui para você mais um vídeo, trazendo aqui para você mais uma informação do INSS. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se puder também compartilhe aí os nossos vídeos. E vamos para a informação que diz assim, 13º salário vai ser antecipado oficialmente? Confira. Nos últimos três anos, os aposentados do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, receberam antecipadamente o 13º salário. O 13º salário, ele é uma espécie de adicional salarial autogado a todos os trabalhadores oficiais que trabalham com carteira assinada durante o último período do ano. O subsídio foi implantado no Brasil em 1962, por meio do decreto de lei em 4.090, durante o mandato do presidente João Golat. Com isso, todos os anos, o 13º salário é pago. E nos últimos três anos, aconteceu a antecipação do 13º salário. E agora, os aposentados querem saber se nesse ano de 2023, esse vai ser antecipado novamente. A expectativa é que sim, ou seja, o governo de Lula entrou no poder e para injetar dinheiro na economia, ele vai movimentar os benefícios. Ou seja, ele vai antecipar, caso aconteça a antecipação, você vai receber em duas parcelas nos próximos dias. Você vai receber 50% em um mês e no outro mês recebe o outro 50%. É assim que funciona a antecipação do 13º salário para você aposentado e pensionista. O valor do 13º salário é pago de acordo com o seu salário. Quanto maior for o seu salário, maior é o 13º salário. Se você recebe um salário mínimo, o 13º salário é um salário mínimo. Agora, se você recebe mais de um salário, o 13º salário é mais de um salário também. Lembrando que, caso aconteça a antecipação, você vai receber já nos próximos dias. E com a antecipação do 13º salário, o governo também pode aprovar o outro projeto que está pendente de aprovação, que é o do 14º salário. É um projeto de lei que aguarda a aprovação também desde o ano de 2020 e pode ser liberado também nos próximos dias. Caso ele venha a ser aprovado, vai beneficiar mais de 31 milhões de aposentados. O valor dele, o valor do 14º salário é diferente porque o valor mínimo é de 1.320 e o valor máximo é de dois salários mínimos, que é 2.640 nesse ano, e será pago por dois anos consecutivos. Todos esses são benefícios em prol dos aposentados e pensionistas que estão pendentes de aprovação e outros pendentes de liberação. Obrigado. Obrigado.